Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta no momento que alguma coisa aconteceu Nesse rolê com o Brief of Fire 3 E iremos lá fora verificar Vamos lá fora verificar As portas funcionam? Funciona Média, aconteceu alguma coisa Vamos até a ponte falar com a Momo Vamos Corre lá Corre lá Porra, subir aqui Não, pera Não, é isso mesmo Tá certo Porra, ter que ficar checando ID para subir um negócio Durante a emergência é sacanagem E com o Pico 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 E aí galera, e aí, o que houve? Qual é? Momo, o que houve? Se eu queria acordar a gente Parece que há algo errado com esse navio? Sim, deve ser por causa do que você fez Não, olha isso Não, olha isso Há um problema no deck superior Próximo à frente do navio Talvez acertamos algo? Nós deveríamos verificar Nós deveríamos ir verificar Como chegamos lá, mano? Bem... Do outro lado da nossa sala Parece que tem um corredor que vai até a porta do navio Prova do navio Porta Eu abro a porta No corredor para você Bem, e quem irá ir? Irá ir? Tá, quem vai? Eu vou... Eu vou com Nina, Gar e Momo Não É, eu vou com a Momo sim Fora que a Nina já está com um pouco Um pouco AP Ah, pelo menos já desceu aqui Tá bom Será que eu vou enfrentar bicho até chegar lá? Ou vou tranquilão? São duas possibilidades É, eu vou enfrentar bicho até chegar lá Ah, mas recuperou AP dela Então até lá eu só vou na Na porrada mesmo Quando chegar na cara do lugar Eu recarrego o HP de todo mundo Com o Hell in Air E é isso aí Vamos descer a escada Ah não, é pra pegar pra cara Não, uma escada eu tinha que descer de qualquer jeito Ah, ó Eu lembro que na primeira vez que eu joguei Eu terminei essa parte com tipo Uns 30, 40 mil Porque eu fiquei muito perdido Eu fiquei muito perdido Acabei farmando muito esse lugar Olha só Nem nunca tinha visto esse escorra por aqui Mas eu acho que talvez seja O próprio dessa parte Ah, tem até Double Bone Double Bone Double Bone Boa 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 Pra cá tem o que? Ah, eu só passei pro outro lado da cerca, na realidade. Pô, agora eu vou botar essa adaga de raio, adaga não, espada de raio, pra ver se vai facilitar lutar contra essas carinha daqui. Não esses que eu tava pensando, merda, mas os outros. Opa, Momo subiu de level, aumentou força, HP, AP, muitas coisas. Tá bom. Gente, esse lugar é muito confuso. Eu tô muito, muito perdido. Ah, isso aqui desce naquela área lá, onde não dá mais pra passar por algum motivo. Mas agora eu posso subir isso aqui. Porra, batalha aqui em cima das caixas, vai quebrar as caixas tudo. Eita, parece que algo acertou o navio. Mas é o momento que eu rapidamente preciso deixar todo mundo no grau. Bora lá. E... É, tem umas coisas acertando o navio mesmo. É, do senhor. Ah, tem dois. Não acho que podemos conseguir lutar assim. Vamos voltar até o meio do convés. Deve ser mais fácil lutar lá. Use o direcional direita para voltar. Veja os monstros. Quando eles começarem a se mover, espere até a próxima abertura. Lá vem eles, tá. Eu isso falhei no que eu deveria tentar fazer. Mas tudo bem. Não entendi mesmo. Será que esses bichos levam a dano mesmo de raio? Ou eu que eu tô... Vamos primeiro, ó. Vamos experimentar. Mas primeiro... Trump? Quem ocorreu? Primeiro sub-mite dele. É, acho que raio bate bem. Eu vou fazer usar a shield primeiro. Você... Usa a shield também. Vamos subir bem. E mais um might nele. Esse multi-strike tá batendo pra valer, né? Ô! Não tava esperando por isso acontecer agora. Mas tudo bem. Cara, eu vou... Se for primeiro a reviver, é... Hum... A galera tá levando um dano bonito desses bichos, hein? Caceta. Eu visto o papel da... Eu vou fazer você usar primeiro... Meditation. A ver se vai subir o seu dano da parada. Você... Vou usar o Ascension agora. Vou usar... Thunder... Force... Tá. Vamos lá. E Momo... Você vai... Usar a vitamina em si mesmo. Ui, isso tem cara de que dá dano, né? Tá. Porra! Quatrocentos de dano. Eu vou usar... Eu... Tem Thunder Breath... E Thunder Claw. Eu vou usar... Eu vou usar... Thunder Claw. Você... Vai... R... 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 Momo. Aumenta o Speed da Nina... Pra ela conseguir ficar... X... Caralho! 740... Quarenta quase. É... O foda é que ele é... Bem... Bem canhão de papel. O cara deve tentar aumentar... Quem que tá batendo primeiro? Eu acho que é ele que tá batendo primeiro, né? Não, ela tá batendo... Mas antes eu não sei se foi ele que bateu primeiro. Ah, mas tá tranquilo. Porra! É... Morreu. Eu tô achando que ia ser muito mais emocionante, mas todo mundo pô. Isso é bom. Aprender o Restore... 1x4... 1x3... Tudo bem. Porra! Batalha aqui também, galera! Nossa Senhora do Céu! Usa Typhoon... Você usa... Double Bow... Nesse... Desgraça... E... Tu também. Nossa! 51 de dano! Opa, resguro! Vamos lá! Seis o estado do Céu! Não dá! Seis o estado todo do Céu! Não dá... Não, eu vou aproveitar todo o Céu! Doce que todo mundo pode ter segundo. Em dito, faz interesse. Só que eu não lembro daquela saída disso aqui. Aqui, na minha cara. Finalmente, depois de vários dias de viagem, o navio completou a travessia do oceano. Só vitória. E os trouxe, até então, um lugar desconhecido a eles. Pô, pessoal, vai tirar muita onda. Finalmente chegamos. Não parece muito. E diferente do nosso lado, não? Quem sabe? Talvez os montes aqui seriam o tamanho do Black Chip. De qualquer forma, nós estamos em um novo mundo. Temos que ficar atentos. É isso aí, galera! Temos que ficar atentos aqui, não é? Porra, está tão na cara assim, desculpa, gente. Nossa, está mega na cara. Olha a roupa dele. Roupa de Astro Boy ali. Temos que ficar atentos aqui, para a porra de uma piroca roxa. Ai, ai. Temos que ficar atentos aqui. Ah... Temos que ficar atentos aqui. Aí, uma espadinha de fogo. Pô, isso aqui é bom, hein? Tá. Pô, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar isso aqui pra... É, dei mole. Agora não vai dar pra comprar isso aqui pra ela, mas... Deixa eu ver uma coisa. Quanto custa o Macarel? Eu vou vender esse Macarel. O que o Macarel faz? Ele só é peixe. Essa é a utilidade dele. Peixe. Isso aqui custa zero, então tranquilo. Jans é feito pra vender. Tchau. 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 Pronto, agora tenho dinheiro suficiente pra comprar isso aqui, tipo, tá que o negócio dela de botar os outros pra dormir é muito bom, porém, é, vamos continuar a dar uma olhada por aqui, que é isso, moleque? Chama Will Smith. Nós usamos apenas as máquinas pra carregar sucatos no navio, não sei nada além disso. Que doideira, meu irmão. Tá, aqui tem uma cama? É. Quer dormir? Vai em frente. Ah, vai em frente, mas tem que pagar, né? Mas é isso aí, no próximo episódio vou estar vendo o que o outro lado do oceano tem a me oferecer. Então, até o próximo episódio. É nóis!